Olá pessoal, conforme eu prometi para vocês, olha só, eu tenho aqui no meu quintal, numa partezinha de terra que não foi trabalhada, dá para você ver que é uma parte que não foi trabalhada, e também não foi plantada aqui a serralha, ela nasceu aqui, e olha só, muita gente tem dúvida em relação a qual é a serralha boa, qual pode se consumir, eu sei que em muitas feiras livres aqui em São Paulo, e acredito que em outras regiões do Brasil também, eles vendem assim, massinhos de serralha, não é muito comum, mas tem também, e ela é uma hortaliça bem gostosa, diferente, ela é um pouquinho amarga, e olha só como a folhinha dela é, semelhante a uma escaminha assim, tem umas folhas um pouco grosseirinhas assim, mas olha só como ela dá, e essa serralha, serralha que nós podemos consumir, que também é encontrada na Feira Livre, olha só, ela tem uma florzinha amarela, deixa eu ver se eu encontro outra aqui, olha essa daqui, como ela está alta, a florzinha já secou, mas dá para você ver também a florzinha aqui amarela, amarela, tá? Onde mais eu tenho? Olha só, essa aqui também é a serralha, então algumas as folhas são maiores, outras as folhas são menores, algumas as folhas parecem um pouco mais macias, mas todas elas dão uma florzinha amarela. Na pesquisa que a gente faz e que a gente verifica, a serralha é uma hortaliça muito boa para problemas de cistite, infecções urinárias, é ótima para anemia, também é bom consumir o chá da folha de serralha, você pode picar duas colheres de sopa de serralha e colocar num copo d'água e abafar, né? E dizem que é muito bom para problemas estomacais, independente do uso dele como chá, é uma hortaliça cheia de nutrientes, porque é uma hortaliça e ela é excelente para o nosso corpo e principalmente para a região estomacal. Então, olha só o que nós podemos ter no nosso quintal. E é engraçado que essa serralha, ela dá em qualquer lugarzinho assim, às vezes até na beiradinha de um portão, de um muro, ela aparece e surge e nós nem damos muita importância. Olha só, tá? Aí, para aproveitar que eu tenho aqui também no meu quintal, nós temos a falsa serralha, que aqui, ó, a florzinha da falsa serralha, ou serralhinha, ou então pincelzinho, ó, porque a florzinha dela é vermelhinha e parece pincel, nós temos uma que tem as folhas semelhantes à serralha. Essa daqui, pesquisando, eu vi também que algumas pessoas fazem uso dela, mas não foi feito nenhum estudo específico sobre a qualidade dessa hortaliça. Então, venenosa não sei se é, acredito que não seja, mas também como não foi feito nenhum estudo sobre ela, nós podemos apenas distingui-la em relação à outra serralha que nós podemos consumir. Então, a serralha tem a florzinha amarela e essa daqui, a falsa serralha, tem aqui a florzinha vermelha, parece um cravinho pequenininho, tá? E que também tem folhas semelhantes, mas não é a serralha original, tá bom? Então, vamos consumir serralha. Se você encontrar no seu quintal ou plante num vasinho na sua casa, ela dá com muita facilidade e é muito gostosa para ser consumida como salada, refogada, picadinha, né? Então, com um temperinho gostoso, com certeza você vai ter muitos nutrientes naturais aí na sua casa, tá bom? Essa é a minha dica para você hoje. Até mais!